O que é que está a achar da primeira parte? Está mal, está muito mal. Estamos a perder, mas não é preciso ter fé e a segunda parte vai ser nossa e o Ronaldo vai marcar dois golos. Ok. E o que é que acha que Portugal falta para não voltar a correr isto que correu, que é se ganharmos, temos que entrar a ganhar sempre? E o que é que acha que Portugal pode melhorar para fazer isso? Temos que chegar mais pelo centro, não temos pouca presença na área e temos que ser fé e no final ganhamos sempre. Ok, obrigada.